Música Minha palestra vai abordar as atribuições da Autoridade de Medicina Brasileira como um todo, são atribuições que nós chamamos de subsidiárias da Marinha do Brasil e para essas atribuições específicas a Marinha do Brasil recebe esse título de Autoridade Marítima e naturalmente aqueles pontos que têm uma relação maior com o Porto de Santos eu buscarei desenvolver os aspectos afeto aqui local Bem, o trabalho aqui é desafiador porque é a dimensão que o Porto é a quantidade de entes, de atores envolvidos também a quantidade de atribuições naturalmente da Autoridade Marítima mas esse trabalho também ele vem sendo facilitado pela maneira cooperativa em que as diversas instituições, empresas, trabalhadores se coordenam entre si e no ambiente de entendimento, de conversa, transparência então o trabalho acaba sendo facilitado nesse aspecto Bem, ao final da palestra eu vou trazer um conceito que foi desenvolvido pela Marinha do Brasil que é o conceito da Amazônia Azul esse conceito trata de trazer a mentalidade marítima para o povo brasileiro trazer a importância das riquezas que estão em uma área que o Brasil tem soberania, que às vezes a gente não está muito acompanhando não está acompanhando muito isso então eu vou trazer esse conceito para fomentar a mentalidade marítima da audiência sobre a importância do mar para o Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL